Olá, a presidenta Dilma Rousseff assinou em Belo Horizonte a liberação de 17 milhões e 300 mil reais para que o Estado mineiro elabore o projeto do anel rodoviário nas BRs 262 e 040. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil, saudar aqui o nosso governador Antônio Anastasia, dar as boas-vindas ao ministro de Estado de Transportes, Paulo Sérgio Passos, cumprimentar meu amigo Fernando Pimentel, ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nossas boas-vindas também a Helena Chagas, ministra da Secretaria da Comunicação Social. Meus cumprimentos a Alberto Pinto Coelho, vice-governador do Estado, meu amigo. Cumprimentar os senadores e lúcidos senadores da República, Clésio Andrade, Zezé Perrella, deputados federais Gabriel Guimarães, Miguel Corrêa, Reginaldo Lopes, Luiz Tibé e Welton Prado, que abrilhantam essa cerimônia. Nossas boas-vindas ao ilustre general Jorge Ernesto Pinto Fraschi, diretor-geral do DENIT. Eu abraço ao amigo Carlos Melles, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Cumprimento do Zé Alço Santos Montese, diretor-geral do DR de Minas Gerais. Eu abraço à cara amiga Marília Campos, prefeita de Contagem. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É com muita alegria que nós mineiros, em especial os belo-horizontinos, recebemos mais uma vez a presidenta Dilma Rousseff em nossa cidade. E a visita desta terça-feira tem um significado muito especial para nós, que escolhemos a capital mineira para viver, trabalhar, estudar e criar nossos filhos. O anúncio da liberação de recursos para a elaboração do projeto executivo das obras do anel rodoviário é uma antiga demanda da nossa população. Construído na década de 50, para desafogar o trânsito principalmente de carretas e caminhões que passavam pela cidade, o anel rodoviário já não suporta nos dias atuais o volume de tráfego e demanda obras de modernização que representem segurança para todas as nossas famílias. Inclusive, acabou se transformando no divisor artificial da convivência entre bairros e diversas áreas da nossa cidade, demandando, portanto, também a melhoria das interligações. Infelizmente, o anel rodoviário foi palco nos últimos anos de graves acidentes, com mortes e feridos. Diante desta triste realidade urbana, a sociedade mineira, representada pelos executivos municipal, estadual, legislativo, a imprensa, os deputados federais, senadores, entidades de classe, se unem nesse momento em busca de soluções mais uma vez. Com a liberação dos recursos, na data de hoje, o governo federal dá um passo importante para que tenhamos uma solução rápida e definitiva para esses 27 quilômetros de extensão do anel rodoviário. Essa cerimônia vem demonstrar mais uma vez que, quando as várias esferas de poder, principalmente relativas aos executivos municipal, estadual e federal, trabalham em conjunto, as soluções para as demandas da sociedade são atendidas com maior rapidez, eficiência e qualidade. Mas eu queria aproveitar para dizer, presidente, que o anel rodoviário, ele hoje já é e será no futuro sempre uma grande avenida metropolitana. Se não tivermos um anel metropolitano completo, com seus trechos norte, sul e também o leste, para cujo traçado já temos um estudo básico, nós não teremos uma solução completa. Eu queria, em nome do povo de Belo Horizonte, fazer um agradecimento especial à presidenta Dilma Rousseff, que hoje vem à capital mineira para apresentear a nossa população, não com uma promessa, mas com um ato republicano que transforma, em realidade, as melhorias no anel rodoviário. E também um gesto de parceria fundamental no aperfeiçoamento da nossa democracia, que é delegar a incumbência e os recursos ao governo do Estado para aliviar o DENIT da elevada carga de trabalho que tem. E gostaria também, aproveitando o momento, presidente, de anunciar que a senhora poderá inaugurar, no final de junho ou início de julho, a esperada ligação da Pampulha com a Avenida Pedro II, com a conclusão de 1.400 apartamentos, e poderá, inclusive, entregar as últimas chaves. É uma reivindicação antiga de melhoria na nossa cidade, várias administrações trabalharam nesse sentido, e nós estamos tendo, então, esse privilégio de concluí-la com a ajuda muito forte do governo federal. Muito obrigado, presidenta, e espero que tenhamos, então, muitas ocasiões como essa, de celebrar novos acordos para melhoria de qualidade de vida na nossa cidade e na região metropolitana. Ouviremos a seguir o senhor Paulo Sérgio Passos, ministro de Estado dos Transportes. Bom dia a todos. Presidenta Dilma Rousseff, governador de Minas, Antônio Anastasia, Fernando Pimentel, ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, ministra Helena Chagas, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Alberto Pinto Coelho, vice-governador do Estado de Minas Gerais, senador José Perrella, senador Clésio Andrade, o caro prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, general Jorge Ernesto Fraschi, diretor-geral do DENIT, Carlos Meles, meu caro secretário dos Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, Zé Elcio, diretor-geral do Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais, deputados federais, secretários de Estado, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. motiva este ato, senhora presidenta, senhor governador, a assinatura de um termo de compromisso entre o governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e o governo de Minas Gerais, e que tem o propósito de estabelecer as condições para que possamos tornar realidade um projeto amplamente demandado pela população mineira, que é o da modernização, de ampliação de capacidade da chamada travessia de Belo Horizonte. Nós, do Ministério dos Transportes, temos consciência muito clara do que significa esse eixo que corta a capital de Minas Gerais, da pressão da demanda de veículos que se faz diariamente, e da necessidade de equacionar de forma satisfatória, garantindo a todos aqueles que demandam essa importante artéria as condições de circulação com conforto, com segurança e, evidentemente, com fluidez. E é claro que essa é uma obra que, pela sua natureza e por cortar uma área urbana, ela tem uma característica de obra de grande importância para a mobilidade. E ela afeta a vida cotidiana das pessoas que moram no seu entorno ou que precisam, no dia a dia, circular, se servindo dessa vida. O governo da presidenta Dilma Rousseff tem dado passos importantes e tem tido gestos decisivos no Brasil, ajudando a resolver os problemas de mobilidade. São muitos bilhões de reais comprometidos com esse propósito na convicção de que é importante trabalhar para o conforto, para o bem-estar da população, de cada uma das grandes áreas urbanas desse país. E aqui em Minas não é diferente. nós procuramos e entendemos que a melhor forma de dar seguimento, a melhor forma de materializar esse projeto seria através de um estabelecimento, de uma parceria, de uma relação estreita com o governo do Estado de Minas Gerais. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, governador Anastasia. esta é uma obra de grande envergadura, nós, nos entendimentos que tivemos com a área técnica do governo de Minas, por intermédio do secretário da área, Carlos Meles, do órgão estadual de estradas de rodagem, nós definimos uma agenda de trabalho para uma obra que, no primeiro momento, caberá ao Estado o desenvolvimento do seu projeto executivo, mas que contemplará naturalmente, para que tenham uma ideia, vias laterais contínuas em toda a sua extensão, cerca de 27 quilômetros, além da troca do pavimento da rodovia, hoje, em pavimento flexível, por pavimento rígido, nós vamos fazê-la em concreto de cimento. Essa é uma forma, praticamente, de perpetuar a via, dar a ela uma condição de durabilidade muito grande, e nós entendemos que é isso que deseja a nossa presidenta da República, e é isso que merecem os mineiros. Mas, ao falar dessa cooperação, eu quero aqui distinguir também o fato de que ela é o exemplo mais civilizado de relação política. quando o governo entrega ao governo do Estado de Minas Gerais a responsabilidade do governador. Eu tenho certeza de que o seu governo e os seus auxiliares levarão a cabo essa obra, que não custará menos de R$ 1,5 bilhão. Estamos falando, portanto, de um investimento de grande envergadura, de grandes proporções. Mas a área urbana de Belo Horizonte, ou a grande Belo Horizonte, ela sofre os efeitos da pressão do trânsito, não é somente no anel rodoviário de Belo Horizonte. Há outras áreas onde são visíveis as dificuldades, já os constrangimentos urbanos, e é por isso que já é nossa obrigação, e é nosso compromisso fazer também o tramo sul do anel do contorno rodoviário de Belo Horizonte. Nós estaremos imediatamente fazendo o projeto executivo e, na sequência, vamos fazer a contratação, porque essa é a determinação que recebemos da nossa presidente, e essa é a determinação que nós iremos cumprir. Eu queria falar aqui também, senhores, de uma outra obra que diz respeito ao interesse de todos os mineiros, e que também tem uma conexão direta aqui com Belo Horizonte, com essa grande área urbana, que é a duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e o governador Valadares. As pessoas, naturalmente, ficam ansiosas, ficam preocupadas, e é natural que a ansiedade exista, porque quem convive o dia a dia das dificuldades é que pode ter a clara noção delas. Mas tenho uma certeza de uma coisa. Nós estamos desenvolvendo e concluindo os projetos executivos até agora, mês de junho, julho. Não queremos fazer coisas mal feitas, não queremos nem faremos coisas assodadas, e podem ter certeza de que, até setembro, nós colocaremos na rua a licitação da duplicação da BR-381. Para que tenham uma ideia, essas três obras que eu acabo de mencionar, somadas, significam investimentos para Minas Gerais da ordem de seis bilhões de reais. Isto naquilo que diz respeito a essa agenda constituída pelo anel rodoviário, pelo contorno sul e pela duplicação da BR-381. Mas também aqui, governador, aqui, meus caros ministros, senhores deputados, é preciso que se faça justiça e se diga que o governo federal hoje investe, hoje tem compromissos com Minas Gerais que montam a quatro bilhões de reais. E esses compromissos se desdobram em diversos projetos ao longo do Estado. E aqui menciono uma obra que, recentemente concluímos, a duplicação da BR-262, entre Betim e Nova Serrana. A BR-265, que ainda estamos avançando e concluindo, entre Licínia e São Sebastião do Paraíso. A duplicação da BR-050 entre Uberlândia e a divisa entre Minas e Goiás. A BR-365, também duplicação entre Uberlândia e o Trevão. A BR-364, do entrocamento da 153, seguindo na direção da divisa entre Minas e Goiás. A BR-146, já tendo um trecho pavimentado por nós, de Patos de Minas a Araxá, mas agora já avançando de Bom Jesus a Guaxupé. A BR-135, meus caros deputados que são da região, ninguém acreditava, ninguém acreditava que se fizesse a pavimentação dessa rodovia, e eu fui e tive o prazer de ir lá para dar ordem de serviço, e a população está vendo a realidade. E também, evidentemente, pela dimensão da malha rodoviária de Minas, os contratos de manutenção de rodovias no Estado. Hoje nós temos contratos de manutenção que montam R$ 1,7 bilhão, milhões de reais, mas ainda este ano levaremos a cabo e concluiremos licitações para somente este ano, para licitações que devem alcançar mais de 3 mil quilômetros de novos contratos para manutenção de rodovias. Eu quero, portanto, nessa oportunidade, ao comemorar aqui, com alegria, governador, o fato de que a minha pasta está cumprindo aquilo que é a determinação da nossa presidenta para que possamos levar adiante esses compromissos que estão aí no imaginário da população, naquilo que todos desejam, eu quero dizer que nós aqui destacamos algumas obras, e aqui especialmente o Anel Rodoviário. Mas estamos trabalhando, estamos atuando em todo o Estado e vamos levar com muita vontade, com muito empenho, essas obras que estão aqui relacionadas por mim e que espero que logo possam estar disponíveis para a população de Minas, sobre a forma de serviços, para que todos possam usufruir delas da melhor forma. Um abraço a todos. Neste momento, será assinado o termo de compromisso entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, para elaboração de projeto executivo de engenharia para adequação de capacidade, segurança e melhoramentos do Anel Rodoviário de Belo Horizonte nas BRs 262 e 040-MG. Assina o referido termo de compromisso, o Governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Pelo DENIT, seu Diretor-Geral, General Jorge Ernesto Pinto Fraschi. E pelo Diretor-Geral do DRMG, Sr. José Elcio Santos Montesi. Fará uso da palavra o Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Bom dia, senhoras e senhores, excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor Ministro dos Estados e Transportes, Paulo Sérgio Passos. Excelentíssimo senhor Ministro do Estado do Devolvimento e Indústria Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Excelentíssima senhora Ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidente da República, Helena Chagas. Excelentíssimo senhor Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Excelentíssimo senhor diretor-geral do DENIT, General Jorge Ernesto Pinto Frax. Eminentes senadores da República, Clésio Andrade Zezé Perrella. Excelentíssimo senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Cláudio Costa. Excelentíssimo senhor Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Na pessoa do excelentíssimo secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, deputado federal Carlos Melles. Cumprimento os senhores secretários de Estado presentes. Senhor diretor-geral Departamento de Estrada de Rodade de Minas Gerais, doutor Zé Elcio Montese. Eminentes deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, autoridades do governo estadual, do governo federal, estadual e municipal. Senhoras e senhores, Sertíssima senhora Presidenta Dilma Rousseff, 12 de junho de 2012, uma data auspiciosa para todos nós. A própria natureza, na sua cidade, Belo Horizonte, vestiu-se do mais belo azul para recebê-la aqui, no prédio mais histórico e simbólico das Minas Gerais, o Palácio da Liberdade, para testemunhar um ato, em primeiro lugar, de grandeza da senhora Presidenta da República ao delegar, por esse termo de compromisso, o projeto, a execução da obra do anel rodoviário de Belo Horizonte para execução do Estado. Conforme disse há pouco, o senhor prefeito, Márcio Lacerda, como também o senhor ministro, Paulo Passos, trata-se de uma obra emblemática. há muitos anos, há décadas, reivindicada pela população, não só da capital, Belo Horizonte, mas também, fundamentalmente, de toda a região metropolitana e de todo o Estado. Poderia dizer até do Brasil, porque aqui acorrem veículos e transportes que cruzam o nosso país de norte a sul. O atual anel rodoviário transformou-se, como aqui foi dito, em uma avenida metropolitana. E é verdade que precisávamos fazer essa obra há tantos anos reivindicada, portanto, foi por iniciativa da senhora presidenta e faço questão por dever de justiça e de agradecimento lembrar que recebi da senhora presidenta um telefonema no final do ano passado dizendo da decisão que ela tomava naquele momento para delegar a execução ao Estado dessa obra tão relevante e que daria o suporte financeiro e técnico necessário a fazê-lo. A partir daquele momento, as equipes técnicas da Secretaria de Transportes, do Departamento de Estado de Rotagem, do Ministério do Transporte e do DENIT, elaboraram o termo de referência que servirá para a licitação a ser imediatamente colocada em praça pública para fazermos o projeto e, em continente, a obra de grande reforma. Na realidade, como aqui muito bem disse o ministro Paulo Passos, não se tratará de uma mera reforma. Poderíamos dizer que a construção nova de uma obra monumental, de primeiro mundo, que trará não só mais segurança tão necessária, mais mobilidade, mas também trará, senhora presidenta, aquilo que é o desejo de todos nós, desenvolvimento, inclusão, prosperidade, empregos e oportunidades. Porque, ao redor dessa majestosa avenida metropolitana que será totalmente construída, nós certamente teremos oportunidades ímpares para a criação de novas empresas e novos locos de desenvolvimento e de indústrias. E, ao mesmo tempo, naturalmente, felicito muito o governo federal pelo anúncio aqui feito há instantes, pelo excelentíssimo ministro dos Transportes, da realização de parte do nosso contorno do Rodoanel Sul, o trecho sul pelo governo federal. Já à disposição do governo do Estado, através de parcerias público-privadas, realizar o trecho norte e tenho certeza que também vamos dar o passo em relação ao trecho leste. Belo Horizonte, que já teve na sua criação, há mais de 110 anos atrás, uma avenida do contorno a lhe dar os parâmetros à moldura que permitiu o seu crescimento. Depois, na década de 50 do século passado, teve o anel rodoviário a lhe dar uma nova moldura e dimensão, já, é claro, expandida. E agora, com esse anúncio feio, nós poderemos ter nos próximos anos um grandioso rodoanel, que terá certamente mais de 100 quilômetros de extensão e que vai dar uma nova moldura, um novo contorno muito mais ampliado à região metropolitana de Belo Horizonte, permitindo esse desenvolvimento que hoje, felizmente, já vivemos com grande ênfase e com extremo otimismo. Desse modo, senhora presidenta, eu gostaria, em nome dos 20 milhões de Minedos, agradecer. Agradecer muito esse apoio que tem sido realizado ao governo de Minas, não só nessa obra, e tenho feito isso publicamente à Miúde, como também nos diversos projetos das diversas políticas públicas, que é na área da educação, da saúde, da segurança, onde as parcerias estão acontecendo. Poderia citar, inclusive também, o grande programa que faremos de infraestrutura, Caminhos de Minas, com autorização que tivemos do governo federal para levantarmos os recursos do nosso endividamento no final do ano passado de 13 bilhões de reais e que serão alocados para essa infraestrutura. E essa infraestrutura, como todos sabemos e temos reiterado a exaustão, ela é fundamental não somente para a geração de empregos nas obras que são realizadas, mas, fundamentalmente, serão o fermento, o estribo, o amparo e a pedra angular para termos mais investimentos e sermos competitivos na atividade de empresas e, por consequência, na geração de empregos de qualidade, que é a obsessão maior de todos os governantes. Desse modo, senhora presidenta, concluo aqui as minhas palavras, agradecendo muito a visita de vossa excelência à sua cidade natal, Belo Horizonte, mais uma vez, especialmente a esse Palácio da Liberdade, sede simbólica de todo o povo de Minas Gerais, nos jardins, perfumados e belos, que vossa excelência, de maneira tão gentil, se lembra de sua juventude quando passava por eles ao sair do Minas Tente e dirigir-se à sua residência. Essa casa é vossa, como também, naturalmente, todo o Estado de Minas Gerais. Muito, muito obrigado. Bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto